Os vascaínos cantam assim E os rubro-negros também Uma música, duas torcidas, muita tradição E uma pergunta que até hoje não tem uma resposta oficial De onde surgiu essa canção que embala cariocas e pernambucanos O cântico mais característico do Vasco é o casaco E a origem, obviamente, é bastante diversa Ah, sim, em qualquer lugar que você vá, essa coisa toda Você está vendo a transmissão de um jogo lá no Paraná, no Amazonas Essa coisa toda, tem gente do esporte que tem um casaco, casaco Claro, ficou característico E as versões para a origem da música são bem diferentes Nos anos 30, por aí, a turma de afogados E essa turma de afogados gritava Enchia a cara de birita, sanguato todo Casar, 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 casar E como aquela área de afogados tem muita influência do esporte Fica nas mediações, fica na linha do retiro O pessoal saia de lá, sanguato todo, ia para o jogo Segundo o pesquisador João Ernesto Ferreira No Rio de Janeiro, a música foi usada inicialmente pelas equipes de remo do Vasco Na década de 20, há o advento do futebol O Vasco ascende a primeira divisão do principal campeonato de futebol do Brasil Que era o campeonato da cidade do Rio de Janeiro E vence Isso aí deve ter sido um belo e divino motivo para que se entoasse inúmeros casacos, vitórias após vitórias E as possibilidades não param por aí Uma outra versão é por causa de um jogador Revelado pelo esporte e que foi ídolo do Vasco Em 1942, o Esporte Clube Recife Ele faz uma expulsão ao sul do Brasil E vem ao Rio de Janeiro Vem à capital do país E há um jogador que desponta Bem jovem, um jogador bem jovem Que desponta na equipe do Esporte Recife Ademir Marques Menezes Que veio a se tornar um ídolo vascaíno O Vasco veio jogar no Recife Foi a primeira vez que Ademir Visteu a primeira do Vasco aqui contra o Esporte Então o Canguru, que era um chefe de torcida na época Para homenagear Ademir e o Vasco da Gama Porque havia um bom relacionamento entre os dois clubes Começou a gritar o casaco, casaco, casaco E teria ficado O restante dessa versão é que depois do jogo Ademir teria levado a música para o clube carioca Mas a história foi descartada Com o tempo a gente verificou que Essa versão não é a real Então, qual seria? Para o especialista em história do Vasco Tudo começou lá em Portugal O Vasco, todos nós sabemos Que é um clube que teve na sua gênese Uma boa parte da colônia portuguesa Era praxe que toda instituição acadêmica portuguesa Tivesse o seu grito E um desses gritos Creio até que na própria Universidade de Coimbra Ela remete a algo parecido com o casaco Pelo menos no seu início Seu João tem razão O início é bem parecido mesmo Fica essa polêmica Quem foi primeiro? Lá ou foi o casaco? Isso não vai resolver nunca Eu nunca me preocupei Quem adotou de quem Isso nunca realmente Para mim foi importante Se você for conversar com algum historiador do esporte Pode ser que ele diga Que ele genuinamente é pernambucano O importante mesmo é que a música continue sendo tradicional Nas vozes de vascaínos e rubro-negros E atenção vascaínos Ao Vasco nada Tudo Ao Vasco nada Tudo Então como é que é que é que é Casaca 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 A turma é boa É mesmo da fusaca Vasco 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 A turma é boa A turma é boa